Olá pessoal, aqui é o André Sugai. No vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês esse arquivo PSD com esse efeito de texto aqui com cromado aqui meio anos 80 para vocês estilizarem aí no computador de vocês e brincarem aí com Photoshop. Para fazer o download desse arquivo o link está aí na descrição do vídeo, é só clicar no link, vocês vão baixar o arquivo zipado assim que vocês terminarem de baixar é só descompactar o arquivo e dentro da pastinha vocês vão encontrar dois arquivos, um desses arquivos é a pastinha com as fontes que foram utilizadas nesse arquivo aqui, então eu sugiro que vocês instalem essas fontes antes de abrir o arquivo PSD, assim que vocês instalarem as fontes no computador de vocês é só abrir o arquivo PSD e depois entrar aqui no Photoshop, você entra em File, clica em Open, vai lá onde está o arquivo PSD, clica em cima dele e depois clica em Open novamente para abrir o arquivo PSD no Photoshop. Assim que vocês fizerem isso é só abrir aqui o painel de layers, se vocês encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop é só entrar aqui em Window e escolher a opção Layers. Na hora que você fizer isso você vai ter acesso aqui ao painel de layers e aqui dentro onde você customiza todo esse efeito aqui. Se você quiser mudar essa palavra principal é só clicar duas vezes em cima da miniatura dessa layer aqui, que é um Smart Object. Clicou duas vezes vai para essa caixa, você clica em OK, o Photoshop vai entrar dentro da layer e aqui dentro é uma layer de texto normal. Ela tem aqui uma layer Style aplicada, se vocês quiserem alterar esse efeito aqui é só clicar aqui em cima. Vou selecionar aqui a ferramenta Horizontal Type para editar esse texto, então você seleciona o texto e aí você escreve o que você quiser, vou colocar aqui TUT PS, dou um Command e Enter aqui para finalizar a transformação. Vou fechar esse documento aqui, a hora que for fechar o Photoshop pergunta se eu quero salvar, eu clico aqui em Save e aí a gente aguarda o Photoshop salvar esse documento e fazer a atualização do Smart Object. Assim que essa barra azul chegar aqui no final, significa que o Smart Object está atualizado e que o Photoshop já aplicou todos os efeitos em cima do nosso texto, então a gente não precisa fazer nada. É uma maneira bem prática de trabalhar com esse tipo de efeito, desse tipo de arquivo. Você só precisa atualizar o Smart Object, salvar ele e o arquivo se encarrega de fazer todo o restante para vocês. Então agora a gente vai aguardar que o Smart Object seja atualizado e assim que ele terminar ele vai voltar lá para o documento principal e já vai atualizar a palavra lá para a gente com todos os efeitos aplicados. E assim que termina de fazer a atualização, ele volta para o documento principal como eu falei antes e já atualiza ali o texto para o texto que a gente editou já com todos os efeitos. Aqui a gente pode ver que os efeitos de brilho ficaram fora das letras, então se a gente quiser ajustar isso é só abrir essa pasta aqui chamada brilhos, aí você seleciona uma dessas pastas, pressiona CTRL T e aí você vai abrir a caixa de Free Transform ao redor do brilho e aí selecionando aqui a ferramenta Move é só selecionar o brilho para a área onde você quiser que você tenha o brilho dentro do seu texto. Outras coisas que a gente encontra aqui dentro do painel de layers também desse arquivo são as layers responsáveis aí pelo segundo texto que é esse aqui Photoshop e esse terceiro texto que está aqui embaixo, vou dar enter aqui para finalizar essa transformação. E aí essa layer aqui, como é uma layer comum, é só a gente selecionar a ferramenta Horizontal Type, selecionar o texto e escrever o que a gente quiser. Aqui embaixo, aqui também a gente tem esse folder aqui de ajustes, então a gente tem uma série de ajustes aqui que foram aplicados, todos eles em Adjustment Layers, então se a gente quiser ajustar alguma coisa é só clicar duas vezes em cima da miniatura, tem aqui, abre aqui a janela, a gente pode alterar aqui esses valores e aí a gente também tem os outros folders aqui dentro do painel de layers que são responsáveis pela iluminação, pelos efeitos, esse triângulo que tem aqui atrás, o fundo. Tudo pode ser customizado e deixado do jeito que a gente queira, então é muito fácil de mexer com esse arquivo PSD e customizar o resultado final. Espero que vocês tenham gostado do arquivo, tenham curtido o vídeo, se vocês gostaram por favor deixa aquele joinha aí, compartilha nas redes sociais, marquem os amigos, comentem. Se você não estiver cadastrado ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho para se cadastrar, a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal. E se você estiver vendo esse vídeo pela nossa fanpage do Facebook, aparece lá no nosso canal no YouTube para conhecer, tem mais de 1.100 vídeos publicados, todos os dias são dois vídeos que eu publico, um no começo da tarde, outro no final da tarde. No começo da tarde é sempre um vídeo voltado para o Photoshop, um tutorial, uma dica, uma indicação de download. E no final da tarde é sempre uma indicação de um site interessante aí para quem trabalha com design. E se você estiver vendo esse vídeo pelo nosso canal no YouTube e quiser conhecer a nossa fanpage, o link também está aí na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem um link para o nosso blog, para as redes sociais e também para a nossa página lá no Hotmart, onde a gente vende algumas actions para Photoshop. Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima. O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutorais Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso apoio está aí na tela e também na descrição desse vídeo. Lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutorais Photoshop. Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho